Uma indústria de reciclagem de pneus pegou fogo em cravinhos e mobilizou o corpo de bombeiros e dezenas de caminhões pipa para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 4h15 da tarde e quase duas horas depois, os bombeiros ainda trabalhavam no sentido de develar as chamas. A imprensa não teve acesso ao galpão da indústria onde o fogo começou. Fotos e imagens mostram que havia ainda muita fumaça no interior da firma. O incêndio teria sido develado já nas primeiras horas da noite, quando parte de quase uma dezena de caminhões pipas, de usinas, de imprensas vizinhas e também da prefeitura, além de viaturas do corpo de bombeiros, deixavam o local. Pode-se considerar que os trabalhos dos bombeiros se encerraram pouco antes das 8h da noite. Segundo o tenente Anderson Revelli, o fogo teria começado no maquinário da firma. A gente suspeita que seja de um dos maquinários que pegou, que ele trabalha ali com uma forma de sucção. Então a gente acredita que essa sucção pode ter gerado uma chama, um incêndio que faiscou e gerou incêndio para os outros maquinários. De acordo com os bombeiros, nem todo o equipamento da indústria pegou fogo. Para a nossa sorte de desenrolar as ações, os maquinários estavam separados um do outro e o que estava pegando fogo era a borracha que estava em cada maquinário. Então a gente conseguiu atuar de forma bastante eficaz para poder apagar o incêndio. Ainda segundo o tenente, a grande quantidade de material inflamável dificultou o trabalho. Um pouco dificultoso, né? Devido ao galpão, ele é grande, mais de 2 mil metros quadrados. Pelo material também, material de alta carga de incêndio, borracha, pneu. E isso nos preocupou bastante, mas a gente conseguiu fazer o controle rapidamente aí e diminuir os riscos. Embora a empresa estivesse no turno de trabalho, todos os empregados foram rapidamente evacuados. E ninguém ficou ferido. Para os bombeiros, o incêndio pode afetar a princípio as atividades da empresa. Provavelmente sim, né? Que pegou fogo bem na matéria-prima onde eles trabalham. Luiz Fernando Luff, de Cravinhos, para o Jornal da Clube.